A crise do setor imobiliário foi uma constante desde 2015, mas a partir do ano passado, a construção civil consolidou um reaquecimento na demanda. Em 2020, enquanto a economia do país patinava, o setor cresceu. Em Fortaleza e região metropolitana, foram comercializados 5.052 imóveis, número 5% maior do que em 2019. Com a volta da pandemia, com a volta do lockdown, da construção em junho, o mercado médio e alto-tradão começou a ter um crescimento. Nós passamos dois, três meses parados e a gente já venha em consequência um sofrimento de cinco anos de crise, cinco, seis anos de crise. Então nós chegamos em novembro e dezembro, e que está dando continuidade nesse ano, nós tivemos um crescimento muito bom. O número de destratos quando o cliente desiste da compra também despencou. Segundo o Sinduscom, em anos anteriores, as desistências chegaram a afetar um em cada dois negócios feitos. Em 2020, foram apenas 503, atingindo apenas um em cada dez imóveis vendidos. Com a taxa Selic em patamares baixos, atualmente em 2,75 pontos percentuais, o momento é considerado bom para o financiamento de imóveis, ficando mais leve para o cliente sustentar o investimento. Hoje você vai comprar um imóvel que recebe financiamento a longo prazo e tem um desconto de 30% ou mais. Então é o momento ideal para que o setor compre. Em 2020, o Sindicato da Construção Civil também mostrou um outro bom indicador, a queda das unidades em estoque, de 15% para imóveis de médio e alto padrão e de até 22% para imóveis comerciais, o que acabou animando as construtoras em produzir novos empreendimentos. O número de lançamentos disparou 325% no ano passado, quando foram lançadas quase 100 unidades por mês. Além das novas construções, as reformas impactaram fortemente a cadeia produtiva. O reflexo disso foi o aumento dos preços dos materiais bem acima da inflação brasileira para o período. Segundo a Confederação Brasileira da Indústria da Construção, houve um incremento de 25% no valor dos insumos para o setor. O tijolo e o cimento foram dois dos que mais subiram. Segundo a diretora dessa indústria cearense de argamassa, o saco de rejunte, que custava R$ 4,80 em 2019, passou para R$ 7,20 no ano passado. A maioria dos insumos que fazem parte do nosso processo produtivo são produtos que são convertidos, comprados em dólar. Então, o dólar aumentou substancialmente de 2019 para 2020 com o advento da pandemia. O crescimento das vendas em 200% também pode ser, segundo ela, creditado a forte demanda reprimida, além do auxílio emergencial. Com o aquecimento da indústria, a fábrica passou de 8 para 30 funcionários e precisou mudar de sede para suportar a quantidade de pedidos. A gente, inclusive, nos mudamos, porque a nossa estrutura não nos comportava mais. Fomos para outro município, estamos agora no município de Maracanã U, e nos comprometemos, inclusive, através de incentivos fiscais com a prefeitura, a contratação de uma equipe nova da região, com geração de emprego e renda. Obrigado. Obrigado.